Olá pessoal, estamos aqui de novo com vocês, dessa vez no formato de dicas, um formato rápido, para responder uma pergunta que tem sido bastante frequente aqui para a gente. A pergunta é, quais livros a gente recomenda sobre processamento de streams e orientação a evento? Se vocês acompanham o canal, vocês têm visto que a gente tem feito uma série sobre Kafka, então esses temas aí se correlacionam. Então hoje a gente vem aqui rapidinho só para dizer o que a gente tem recomendado de leitura. O primeiro livro que eu gostaria de recomendar é um livro que eu já li, é um livro muito bom, ele é bem recente, então ele está bem atualizado, acho que vale a pena a leitura, se não me engano foi lançado no meio desse ano, agora em 2020, então o livro é Building Event Driven Microservices, acho que vale a pena a leitura, eu passei por ele, inclusive alguns tópicos que tem no livro a gente ou já abordou ou irá abordar aqui no canal, então fique ligado aí porque a gente tem algumas coisas importantes, inclusive uma discussão que a gente teve aqui sobre critérios para adotar um único tópico ou múltiplos tópicos para modelagem de eventos, essa é uma discussão bem importante e saber os tereidófos envolvidos é muito relevante, esse livro trata disso, entre outras coisas. O segundo livro que a gente tem recomendado bastante e aí muito com viés de que o pessoal que vem de desenvolvimento de software tradicional e arquitetura de software não está muito acostumado com esse mundo de streams e patterns de processamento de stream, o que a gente tem recomendado é o livro Streaming Systems, esse já é um livro mais antigo, mas que mostra muitos patterns que é interessante se conhecer, que é importante de se conhecer, então quem é já de engenharia de dados já está mais acostumado com esse tipo de pattern, então é um livro mais focado talvez para quem está iniciando no assunto de engenharia de dados ou para quem está no desenvolvimento de software no dia a dia e quer se interar um pouco mais desses patterns de processamento de streaming que pode ajudar muito na arquitetura orientada a eventos. Um terceiro livro, que esse não é uma recomendação de leitura porque eu ainda não li ele, ele sequer foi lançado, ele está em pre-order, mas como eu tenho acesso aqui ao conteúdo dele, eu vi que ele traz alguns tópicos, irá trazer alguns tópicos bem interessantes, então eu queria que isso ficasse no radar de vocês aí, que é o Flow Architectures, o futuro do streaming e event-driven integration, então esse livro promete ser bem legal, bem interessante, eu vou mostrar um pouco para vocês aqui, vou começar por eles, eu tenho uma assinatura da plataforma da O'Reilly, então esses livros eu acabo lendo pela minha assinatura, mas eu vou dar o link para vocês dos livros na Amazon, para quem tiver interesse, quem quiser comprar. Esse aqui é o livro que está em pré-lançamento ainda, em pré-compra, ele não está finalizado, mas aqui a gente já pode ver pelo sumário dele que ele vai ser bem interessante, então ele traz vários tópicos interessantes aqui para a discussão. No livro de Streaming Systems, aí a gente começa com os conceitos, então é bem importante a gente entender a diferença de bounded data e unbounded data, quando a gente está falando de stream, a gente muito frequentemente está falando de unbounded data, sempre quase falando de unbounded data, então é importante você entender isso do ponto de vista de processamento, com a diferença de você ter fronteira no seu dataset e de você não ter fronteira, isso vai levar a você para outros padrões e são esses padrões que ele vai abordando aqui no livro, então pensar em processamento em janela de tempo, fazer marca d'água nos seus registros, saber processar eventos que chegaram atrasados, fora de ordem, então tudo isso são casos que vale a pena vocês refletirem sobre, porque numa arquitetura orientada é vindo, vocês vão ter que lidar com esse tipo de situação também, por exemplo, quando você está no meio de uma saga e você tem que ouvir uma série de acontecimentos, só que se tudo isso não acontecer dentro de um determinado espaço de tempo, você tem que dar rollback e sair compensando tudo, então muita gente faz agendadores para ficar ouvindo essas coisas e sabendo se o processamento terminou ou não terminou, e depois triggar um possível desfazimento, se você trabalha com um pattern de processamento de janela de tempo, de windowing, você pode ter session windows, por exemplo, e você pode triggar esse desfazimento a partir desse processamento em janela de tempo, então tem uma série de coisas que é importante se conhecer aí no caso de processamento de eventos também, então tem a dualidade de streams e tabelas, então tem muito assunto interessante, a gente passa um pouco pela parte de stream SQL, que quem está acostumado aí com Spark, quem está acostumado com Flink, e até com algumas ferramentas de cloud, a integração com o stream SQL vem crescendo, a gente vem tendo cada vez mais ferramentas que dão suporte a isso, acho que vale a pena entender. No livro de Build Event Driven Microservices, a gente vai passar um pouco aqui sobre o ecossistema de microserviços primeiro, para depois entrar na questão de Event Driven e como isso ajuda microserviços, eu acho que é bem importante, acho que vale a pena vocês lerem esse livro, o livro está fantástico, é um livro de leitura muito fácil, eu sou suspeito para falar porque eu gosto do assunto, mas cada assunto, cada corte, ele é bem sucinto, ele é bem direto ao ponto, então acho que vale muito a pena a leitura do livro. Então é isso, esse foi um vídeo curto, só para dar indicação de livro, a gente vai botar na descrição os links, para você comprar o livro, se você tiver interesse, ou dar uma olhada no livro, enfim, acho que vale a pena pelo menos monitorar, tem alguns livros desses que o preço acaba sendo um pouco caro, para a gente que compra em real, porque o preço é em dólar, mas vale a pena monitorar, quando o preço der uma baixada, a gente comprar. Então é isso galera, dica rápida aqui para vocês de leitura, de estudo, e até a próxima. Tchau. Tchau.